Olá, caríssimos alunos do nosso maravilhoso Estado do Paraná, de norte a sul e de leste a oeste, na frente da sua televisão, do seu computador ou do seu celular. Não importa o equipamento que você está utilizando, o mais importante é não perder a aula Paraná de hoje. Eu sou o professor Vladimir Trevisani e essa é a aula de número 45 para o nono ano do Ensino Fundamental, uma aula de Geografia. O tema da aula de hoje são os recursos naturais e as fontes energéticas na Oceania. Então vamos aos objetivos da nossa aula. Reconhecer na prática cotidiana a importância dos recursos naturais e a necessidade da preservação ambiental da Oceania e reconhecer as relações sociedade-natureza nos diferentes espaços da Oceania. Então vamos em frente. Como diria o poeta, recordar é viver. Então vamos relembrar o que são os recursos naturais e as suas categorias. Vamos à leitura de um conceito sobre recursos naturais. São definidos como tudo aquilo que é necessário ao ser humano e que se encontra na natureza e podem ser classificados em duas categorias, que a gente vai ver em seguida. Os renováveis e os não renováveis. Os não renováveis abrangem todos os elementos que são usados nas atividades humanas e que não têm a capacidade de renovação. Os renováveis, pelo contrário, eles detêm a capacidade de renovação após serem utilizados pelo ser humano nas suas atividades produtivas. Ok? Feito isso, vamos em frente e já vamos fazer uma atividade, ok? Vamos ver a atividade. Vocês vão identificar em cada imagem que vai aparecer aqui abaixo a categoria que elas pertencem. Se elas são recursos naturais renováveis ou não renováveis, ok? Na letra A nós temos uma plataforma de exploração de petróleo. Na letra B temos algumas barras de ouro. Na letra C temos um curso d'água, a água sendo representada aqui como um recurso natural. E na letra D nós temos as florestas, as matas. Então vocês vão ter um tempo aí para responder essa atividade, beleza? Você copia o enunciado, coloca A, B e C, uma embaixo da outra e escreve ao lado se é um recurso natural renovável ou não renovável, ok? Reloginho na tela. E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? Tranquilo? Deu tempo de responder? Identificaram direitinho aqui as imagens? Então vamos fazer a correção dessa atividade. Vamos reler novamente. Identifiquem cada imagem abaixo a que categoria elas pertencem, se são recursos naturais renováveis ou não renováveis. Na letra A, temos uma plataforma de exploração de petróleo em alto mar e pergunto a vocês, o petróleo é um recurso natural renovável ou não renovável? Vamos à resposta. É um recurso não renovável. O petróleo, o tempo de renovação que teria, nós não estaríamos provavelmente mais neste planeta. Leva muito tempo para ser composto no subsolo os restos vegetais e dos animais, a fossilização para o surgimento de petróleo. Então ele é um recurso não renovável. Inclusive, as reservas de petróleo no mundo estão se escasseando, estão entrando em escassez. Estamos tendo que buscar fontes de energia renováveis, as energias limpas. Na letra B, temos barras de ouro. E aí, será que o ouro é renovável ou não renovável? Também é não renovável. Também demora muito tempo para se formar no subsolo. Nós podemos usar como exemplo as Minas Gerais, o estado aqui brasileiro, que tem esse nome porque possuía jazidas de metais preciosos, inclusive o ouro. E hoje esse ouro foi retirado e não se recompôs na natureza. Por isso ele é não renovável. Temos na letra C, a água, um curso d'água aqui. E a água, é renovável ou não renovável? Resposta correta, renovável. Como a água se renova? Através do ciclo da água, que vocês já aprenderam na história escolar de vocês aí. O ciclo da água, a evaporação, a condensação, a precipitação. E na letra D, temos florestas. E as florestas, são renováveis ou não renováveis? É considerado um recurso renovável. Porém, nós devemos ficar atentos a essa capacidade de renovação das florestas, porque ela depende muito também agora da ação humana, porque as florestas também estão sendo muito devastadas no planeta todo, não é só no nosso país. Ok, pessoal? Corrigida a atividade? Vamos em frente? Agora vamos falar diretamente sobre o continente da Oceania, os recursos naturais presentes neste continente. Antes, vamos nos situar aqui, em relação a esse continente, com alguns aspectos gerais da Oceania. A Oceania é o menor continente terrestre, em extensão territorial, tem aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É muito parecido com o tamanho do nosso território brasileiro aqui. O Brasil tem 8,514 milhões de quilômetros quadrados. Por isso, somos um país de dimensões continentais. Possui 36,6 milhões de habitantes, que estão distribuídos em 14 países. Mas a maioria deles habita a Austrália. Vocês vão perceber, ao longo da nossa aula, que a gente vai usar muito a Austrália e a Nova Zelândia como referência para o tratamento dessa questão na Oceania. Como nós temos países de referência na América do Sul, Brasil e Argentina, os Estados Unidos na América do Norte. Então, para a Oceania, nós vamos falar muito sobre Austrália e Nova Zelândia. Vamos em frente. Separei esse mapa aqui, das regiões da Oceania, para, ao longo da aula, a gente vai falar muito sobre esses pequenos países aqui. Então, a regionalização da Oceania tem a Melanésia, que é um conjunto de ilhas aqui. A Melanésia tem esse nome por causa da pigmentação que nós temos na pele, da pele mais escura, que é a melanina. Então, aqui habitam povos de pele mais escurecida. Temos a Micronésia, que são pequenas ilhas também, e a Polinésia, também regiões de pequenos arquipélagos. E a Austrália e a Nova Zelândia, considerados os maiores países. Alguns estudiosos consideram aqui a Macronésia, sendo a Austrália como uma grande ilha. Ok? Então, situado isso, nós vamos em frente. Vamos agora para os recursos naturais da Oceania. Vamos listar esses recursos, entender como funciona, qual é a relação que a sociedade tem com esses recursos. Vamos, lógico, utilizar novamente a Austrália aqui. A Austrália possui grandes reservas de recursos minerais. O solo do território australiano, por exemplo, abriga expressivas jazidas de ouro, de bauxita, a bauxita é um mineral conhecido também, pois é a matéria-prima para a produção do alumínio, o minério de ferro, chumbo, cobre e o manganês. Em relação às fontes energéticas utilizadas, a Austrália tem reservas de carvão mineral, que a queima desse carvão alimenta as termoelétricas, o aquecimento transformado em energia elétrica, e há algum tempo, há alguns anos, vem trabalhando com as fontes renováveis. A Austrália, nesse sentido, passou de vilã do meio ambiente, foi na contramão agora disso, e vem buscando essas energias limpas. A gente vai ver uma notícia muito interessante durante a nossa aula sobre isso. Vamos lá. E os outros países, aqueles conjuntos de ilhas que nós vimos aqui, também têm atividades econômicas importantes relacionadas à mineração. Temos as Ilhas Salomão, Papua-Nova Guiné e as Ilhas Fiji, que fazem parte da Melanésia, aquela região dos povos que têm a pele mais escurecida, e os Estados Federados da Micronésia, aquelas outras pequenas ilhas. Nas Ilhas Salomão, temos jazidas de ouro, prata, cobre, o fosfato, também muito utilizado na produção de fertilizantes, o asbesto e, novamente, a bauxita, que é a matéria-prima do alumínio. Papua-Nova Guiné, com reservas de ouro, cobre e petróleo, as Ilhas Fiji, com ouro e cobre, e grandes jazidas de fosfato, nos Estados Federados da Micronésia. Separei para vocês aqui uma curiosidade sobre esse mineral aqui. Os demais minerais aqui, nós vamos perceber também que o ouro, vamos lembrar, o ouro apareceu em todos esses pequenos países aqui. A exploração do ouro lá, ainda é pequena, não foram explorados todos as jazidas, tem uma quantidade de ouro considerável nessas pequenas ilhas. Separei para vocês aqui o asbesto. Alguém já ouviu falar disso? Do asbesto? A gente conhece o asbesto, mas com um nome um pouquinho diferente desse mineral. Vamos ver. Olha lá. O asbesto, ele é um mineral que faz parte da família do amianto. Ele é amplamente encontrado na natureza, e no nosso país, aqui no Brasil, ele era utilizado na fabricação de telhas onduladas, lembro daquelas telhas onduladas, chapas de revestimento, tubos e caixas d'água. As caixas d'água, acho que todos perceberam que a gente utiliza hoje caixas d'água de plástico, aquela caixa azul, não é usado mais o amianto. As caixas feitas de amianto eram uma coloração acinzentada, eram pesadas as caixas. Então, por que esse mineral foi proibido no nosso país? A inalação prolongada de fibras do amianto pode provocar doenças graves, incluindo o câncer do pulmão e a asbestose, desculpa, faltou o S ali, a asbestose, que é um tipo de pneumonia. Então, os trabalhadores dessas indústrias que produziam, as caixas d'água, os tubos, os revestimentos, acabavam adoecendo dessas doenças respiratórias. Então, ele foi proibido a utilização no nosso país. Aqui, voltando, vamos falar mais um pouquinho das fontes renováveis de energia na Austrália. A Austrália, por exemplo, gera energia renovável suficiente para abastecer 70% das casas, das famílias do país. E isso é muito importante, porque eles agora utilizam a energia hidrelétrica, eólica e solar. E o objetivo dos australianos era chegar em 2018 com 90% da população sendo abastecida com energia, que a gente chama das energias limpas, aquelas renováveis. Será que eles conseguiram? Vai lá, dá uma pesquisada, vê se eles atingiram este objetivo. Então, voltando aqui na Austrália, atualmente as alternativas limpas para geração de energia, que é a eólica, a energia do sol, a utilização dos cataventos, capturando ali o vento, aquilo gira com uma força tamanha que é transformada em energia elétrica. Elas compõem 17,2% de toda a eletricidade gerada na Austrália, sendo a hidrelétrica, que a gente já falou, a eólica e a solar. Para vocês entenderem o que isso representa em termos de redução de emissão de poluentes, um documento do Australian Renewable Energy Index, que é o Índice de Energia Renovável da Austrália, explica que é como se 8 milhões de veículos parassem de circular nas estradas e na malha viária do país. Então, imagina você tirar 8 milhões de automóveis, a diminuição que você tem da emissão dos gases poluentes. Aí, como eu já disse, vamos novamente usar aqui a Nova Zelândia e a Austrália, dessa vez a Nova Zelândia, para conhecer um pouco mais dos recursos naturais desse país. A Nova Zelândia é o segundo país mais desenvolvido economicamente, da Oceania, junto com a Austrália, e detém jazidas de petróleo, gás natural e carvão, que são as principais. Já bunda um pouco lá da Austrália, né? Ele já tem algumas de petróleo, gás natural e o carvão, conhecido com o território australiano. Outro grande destaque do continente é Nauro, é uma ilha que fica na Micronésia. A economia é baseada na produção de fosfato. O fosfato também é amplamente utilizado nas práticas agrícolas, na produção de fertilizantes. É usado em alguns produtos de limpeza também, mas, infelizmente, ele pode causar alguns danos ao meio ambiente. Um deles é a eutrofização, por exemplo. É a proliferação de algas em corpos d'água que acabam tirando o oxigênio da água. Isso é muito prejudicial para os animais, as plantas aquáticas. Estima-se que, se eles mantiverem esse ritmo de mineração, de retirada do fosfato da natureza, em 30 anos, em menos de 30 anos, esse minério vai se esgotar na ilha de Nauro. Aqui a gente pode observar, nessa imagem de satélite, a parte mais escurecida aqui da ilha, que a gente consegue perceber, já é a ação humana, a ação antrópica, a exploração dos recursos. Já está quase tomando toda a ilha de Nauro. Isso é gravíssimo para a população e até para o nosso planeta. Vamos ao questionário. Aí você vai lá e fala, pô, esse professor está maluco? O que é questionário? Então a gente criou uma nova palavra, uma palavra híbrida aqui, misturando quiz, que é uma palavra estrangeira, que significa em português, nada mais do que questionário. Mas o questionário era usado lá nos anos 70, já está ultrapassado. Então vamos chamar de questionário. Vamos lá. Vamos à leitura. Quais as principais fontes de energia da Austrália? Letra A. Reservas de carvão mineral e fontes renováveis? Reservas de petróleo e energia eólica? Reservas de gás natural e energia nuclear? Ok? Vamos responder essa então? Reloginho na tela. A. A. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? Beleza? Foi tranquilo fazer o quiz? Pessoal, não esqueçam, vocês devem copiar. É importante que você copie o quiz ou as atividades no seu caderno, tá? O enunciado e as alternativas. Então vamos lá à correção, vamos fazer a releitura. Quais as principais fontes de energia da Austrália? Letra A. Reservas de carvão mineral e fontes renováveis? Reservas de petróleo e energia eólica? Ou reservas de gás natural e energia nuclear? Acertou quem assinalou a letra A? A letra A. As reservas de carvão mineral, que nós já vimos, que alimentam as termoelétricas. E as fontes renováveis, que agora a Austrália, né? Vem na contramão da poluição ambiental, buscando energias renováveis. A energia hidrelétrica, eólica e a solar. Ok, então vamos em frente. Eu sei que vocês adoraram o quiz, o questionário, essa nova palavra que nós criamos para a língua portuguesa. Vamos ler aqui o terceiro quiz para vocês, tá bom? Vamos lá. Quais as consequências do uso do asbesto em atividades industriais? Letra A. Problemas como o câncer de pele? Problemas respiratórios como o câncer de pulmão? Ou não existe problema? Ele é extremamente seguro? Então vamos lá, vamos copiar e responder esse aí. Reloginho na tela para vocês. 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 Tchau, tchau. 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 E aí, galerinha? Vamos lá, vamos responder mais esse quiz? Então vamos juntos fazer a releitura aqui e vamos à resposta correta. Quais as consequências do uso do asbesto em atividades industriais? Provoca problemas como o câncer de pele? Problemas respiratórios como o câncer de pulmão? Ou não existe problema, ele é extremamente seguro? Então acertou quem assinalou a letra A, a letra B. Provoca problemas respiratórios como o câncer de pulmão. Nós vimos que a inalação prolongada das fibras do asbesto ou do amianto, como nós conhecemos aqui, pode trazer esses graves problemas respiratórios. Então vamos em frente. Não foi. Opa, desculpa. Recursos naturais e turismo. Separei para essa última parte da nossa aula, essa atividade econômica, que é o turismo, e relacionada aos recursos naturais na Oceania. A gente vai ver algumas notícias aqui para a gente pensar um pouco sobre isso, nessa relação que nós temos com os recursos naturais. Será que nós só podemos desenvolver atividades agressivas ao meio ambiente? Tem alguma atividade econômica que é menos agressiva, que pode gerar economia para a comunidade local, e mesmo assim não agredir os recursos naturais? Será que existe? Será? Será? Então vamos ver, nós temos aqui o turismo. O turismo é uma atividade econômica que está diretamente relacionada a condições geográficas. Ela depende das características da paisagem natural. E quais são os elementos da paisagem natural da geografia? O clima, as formas do relevo, a vegetação, a hidrografia, os corpos da água, a proximidade com o oceano. Aí eu trouxe para vocês aqui o caso da cidade de Queenstown. Então, é uma cidade turística no condado de Otago, no sudoeste da ilha do sul da Nova Zelândia. Lá você pode praticar várias atividades de aventura, esqui, ciclismo de montanha, o rafting, que é aquela descida do rio num bote, nas corredeiras. Pode ser snowboarding na neve, bungjump, um dos maiores bungjumps do mundo, estão lá em Queenstown, que tem mais de 100 metros de altura. Um paraglide, aquele paraquedas que você sai voando aí pelos céus da Oceania. Skydive, jetboat. E ela é considerada a cidade dos esportes radicais. Então, nesse sentido, as condições geográficas favorecem o turismo, não só atividades de aventura, mas você pode desenvolver atividades de contemplação, de relaxamento, de apreciar a natureza, as belezas naturais. Infelizmente, a nossa relação hoje com os recursos naturais, devido à grande industrialização do nosso planeta, a globalização, o desenvolvimento tecnológico no qual nós chegamos, infelizmente, vem trazendo problemas aos recursos naturais. A fonte de energia também, a busca agora deve ser pelas fontes renováveis. E Queenstown, por esse motivo, é considerada a cidade dos esportes radicais. Então, vamos em frente. Vamos fazer uma atividade aqui sobre o que a gente acabou de conversar. Sobre o turismo e a relação desse turismo com os recursos naturais. Na número 4, qual a importância dos recursos naturais para o turismo? Então, o que você vai pensar nessa atividade? O que a gente acabou de falar há pouco e vê se você consegue produzir um parágrafo destacando essa importância dos recursos naturais e o turismo. Beleza? Reloginho na tela para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá, vamos lá, então, galera. dos elementos naturais, das belezas naturais, de relaxamento e de aventura, e ainda assim contribuindo para a economia local. A atividade do turismo vem sendo muito buscada por a maioria dos países do mundo, como uma alternativa menos agressiva à natureza e que ainda assim gera economia. De que forma o turismo vai gerar a economia, o turismo esportivo ou de relaxamento, seja ele qual for, você gera renda para o local que é visitado. Os hotéis são favorecidos, o comércio local, o setor de alimentos, então tem uma infinidade de vantagens que nós temos praticando essa atividade de turismo em áreas naturais. Beleza? É isso aí, galera. Vamos ver o que nós vimos na aula de hoje. Hoje nós vimos a diversidade de recursos naturais da Oceania e a sua localização. Vimos que a Austrália e Nova Zelândia são os países de referência, eles que detêm a maior parte desses recursos naturais, eles ocupam 90% do território da Oceania ocupado por Austrália e Nova Zelândia. Os outros países têm algumas dificuldades em desenvolvimento e a gente vai ver isso na nossa próxima aula. Falamos também sobre as fontes energéticas da Oceania, que vem buscando agora as fontes renováveis, as chamadas energias limpas, com a energia hidrelétrica, a eólica e a solar. E a relação da sociedade, natureza, frente a esses recursos naturais. De que forma é feita essa exploração dos recursos e a utilização das fontes de energia. Beleza, galera? Um abraço pra vocês, até a próxima, valeu!